Com malfeitores morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade, choro Foi meu pecado que Ele carregou Foi esmagado por querer amar E tudo isso foi meu lugar Se entregou por mim Morreu pra me salvar Na cruz, Jesus tomou o meu lugar Amor assim jamais existirá Se entrega só pra me salvar Morto foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor da cruz Eternamente rei Amor assim jamais existirá Tomou pra sempre o meu lugar Com malfeitores morreu Por minha culpa Jesus a vida deu Foi quebrantado, grande dor sofreu O meu pecado Ele recebeu Sem ver bondade, choro Foi meu pecado Ele carregou Foi esmagado por querer amar E tudo isso foi meu lugar E tudo isso foi meu lugar Se entregou por mim Morreu pra me salvar Na cruz, Jesus tomou o meu lugar Morreu pra me salvar Amor assim jamais existirá Se entrega só pra me salvar Morreu 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 pra me salvar Outro foi Jesus Cordeiro de Deus Senhor é a cruz Eternamente irás Amor assim Jamais existirá Tomou pra sempre O meu lugar Amor assim Jamais existirá Tomou pra sempre O meu lugar Tomou pra sempre Tomou pra sempre